O FOTOGRAMA Olá, sejam todos bem-vindos ao Fotograma, o novo espaço do Centro de Cinema na televisão. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com a atriz Italanande, que veio para Curitiba para coordenar a primeira faculdade de cinema do Paraná. Conheça ainda o Cine Novo Batel e como é feita a projeção de um filme. No último bloco, você vai conferir o filme O Poeta, do diretor curitibano Paulo Munhoz. Bom, o Centro de Cinema é um movimento que a gente chama de movimento pelas áreas cinematográficas e tem o objetivo de unir pessoas com o mesmo interesse, que é um interesse comum pelo cinema, e de produzir os seus filmes. E esse pessoal se reuniu e fundou a associação, que está desde agosto, mas já estamos trabalhando em cima disso há muito tempo. E para a pessoa participar de todo esse processo das oficinas, e tanto das filmagens que pretendemos começar a realizar a partir do ano que vem, a pessoa tem que se associar, tem que entrar em contato com a associação. E daí, a partir daquele momento, ela começa a participar de todos os projetos dentro da associação. Dando continuidade à série de reportagens especiais sobre o circuito alternativo, apresentamos o Cine Novo Batel, que é conhecido por ser um espaço alternativo aos cinemas multiplex da capital, e apresenta algumas raridades durante mostras especiais. Muita gente desconhece que, fora do circuito, de Hollywood, os filmes americanos, tem filmes ótimos nessa área. Filmes, assim, excelentes, sem apelação, com histórias interessantes. Os filmes de artes, filmes europeus, fora da linha de Hollywood, tem um público especial que querem esse tipo de filme. E aí, a nossa ideia é se dedicar aos filmes alternativos. Isso que leva nós a entrar nessa área. e, com a inauguração das outras salas, nós vamos ter mais condições de horários e a própria exibição de filmes, porque tem muitos filmes que nem chegam à coletiva. a pretensão nossa é conservar uma sala, essa mais antiga, para filmes de arte. E uma das salas novas, especial para crianças, e duas ou três comerciais dos Doc Buster. A mensagem que eu passo ao público é que venham ao nosso cinema e não se arrependerão. Nosso tratamento é VIP. Pipoca na sala, entregue na mão do cliente e atendimento nota mil. Essa é a nossa pretensão e o nosso desejo. O cinema para mim? É uma paixão. 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 Assista agora a entrevista com a atriz Italanande, que já atuou mais de 20 filmes e 30 peças de teatro. Ítala atualmente é coordenadora da CineTV Paraná. Todos querem fazer cinema, todos gostam de fazer cinema. Cinema é um encantamento da humanidade. Se o homem não se vê, ele não pode se modificar. Então o cinema permite isso. Uma das coisas muito bonitas que eu vi no segundo festival do Paraná de cinema foi a entrevista do diretor do filme Sete Minutos, que é um rapaz saído de dentro da Cidade de Deus, um garoto de rua, e que entrou na área do cinema a partir do momento que foi feito o filme Cidade de Deus e quando a comunidade Cidade de Deus viu o filme e se viu, eles acharam por bem que eles tinham que se organizar. Essa é a força do cinema. Porque quando você se vê, você se modifica. Cada vez tem, cada vez terá mais, escolas formando pessoas rapidamente para não acontecer como o exemplo que o Roberto Farias deu no Festival do Cinema aqui do Paraná, em que ele disse, eu, para fazer o meu primeiro filme, eu fui assistente de direção de sete filmes, eu fui assistente de produção de mais cinco, seis filmes, para dirigir o meu primeiro filme eu demorei onze anos. Se você faz uma escola, se é uma escola sequencial de dois anos, você está fazendo filme em dois anos. Você não precisa ficar sete anos aprendendo a fazer cinema. Você aprende numa escola. Claro que a tua criatividade a escola não vai te dar. A tua criatividade é tua. Nenhuma escola ensina você ser criativo. A escola vai te dar instrumentos para que você possa utilizar a tua criatividade. Essa é a função da escola. Este é um grande futuro para o estado do Paraná, se transformar num polo de cinema. Essa escola, a Cine TVPR, é uma base para esse polo de cinema. Ele vai permitir que em quatro anos se formem não só professores que poderão ensinar dentro da própria escola, como criar pessoas que vão fazer suas produções, vão sair pelo mundo afora, criando suas coisas. Essa é a função dessa escola. Ela ser a base de formação do polo de cinema. Por isso que nós estamos criando o Instituto Audiovisual do Paraná, que é o que vai reger tudo isso. Como a minha formação é feita pelas ideias que nós tínhamos no Teatro Oficina, eu nunca cultuei o que se chama de Star System. Como o Oficina tem essa linguagem, sempre teve, tem até hoje, muito mais cinematográfica do que teatral, e todos os diretores de cinema, quando nós estreávamos uma peça, Glauber, Jabô, Joaquim Pedro, Neon Richman, todos os grandes diretores, Nelson Pereira, todos os grandes diretores de cinema, e os jovens que estavam iniciando, como é o caso do Rogério, como é o caso do Júlio Bressani, eles iam todos beber conhecimentos dentro da oficina. Então, todo mundo queria trabalhar comigo, e eu trabalhava com os melhores diretores de cinema, e fiz todos com Rui Guerra, fiz Jabô, fiz Davi Neves, fiz Leon Richman, fiz, enfim, todos eles. Você sabe como é feita a projeção de um filme em salas de cinema? Conheça um pouco mais o trabalho de um projecionista. com o trabalho de um projecionista. Vamos lá. Quando você pode menos esperar, pode acontecer cair quadro, dar uma baixa de luz daquela lanterna, algum aparelho que danifica, você tem que interromper a sessão por segundos para recomeçar novamente. Porque uma sessão após ela iniciada, ocorrer um problema, você tem que ser o mais rápido possível. Principalmente porque dentro de uma sala de exibição pode ter 300 pessoas e eles não vão entender que o filme parou porque arrebentou. Você tem que ser rápido. Um minuto, dois no máximo. O cinema para mim é minha vida. Eu não encaro aqui como um trabalho, eu encaro como um hobby, como uma diversão. Eu acho que quando você está em algum lugar que você faz aquilo com amor e com vontade, você faz bem feito. Agora você está em algum lugar para fazer aquilo forçado, por um salário ou por um cargo, porque, sabe? Eu talvez vejo isso assim como uma coisa fútil, sabe? Então, para mim, é uma paixão, é uma diversão e, consequente disso, é um meio de ganhar dinheiro. Aqui no Centro Cinema existem duas oficinas de roteiro. Uma sobre a introdução ao roteiro de ficção e a segunda oficina sobre prática de roteiro em geral. A que eu ministrei foi sobre prática de roteiro. Ela foi concebida para quem já tem uma ideia de roteiro na cabeça ou já tem algum tipo de roteiro que queira desenvolver esse roteiro para ser, na prática, filmado ou ser colocado o mais próximo possível de um roteiro para ser produzido. Ela tem uma duração de oito semanas. Foram oito semanas em que, durante esse período, as pessoas trabalharam em cima de ideias e essas ideias foram transformadas em roteiros, seja de ficção ou documentários. A ideia básica é que qualquer roteiro que você vai fazer, ele deva chegar ao produto final, que é o filme. E a oficina prática de roteiro foi desenvolvida no sentido de fornecer os elementos técnicos para que você possa desenvolver esse roteiro de uma forma em que você tenha um filme com qualidade. Muita gente fala, e até certo ponto é verdade, que o maior problema dos filmes se localiza na falta de bons roteiros, boas histórias. E essas boas histórias, elas estão presentes na cabeça de todo mundo. Muitas vezes a gente menospreza aquilo que está dentro da gente. E uma oficina de prática de roteiro em que você vai, de fato, colocar a sua ideia pessoal dentro de um esquema já pré-determinado, tecnicamente, factível para um roteiro, você acaba tendo um resultado muito bom. Nessa turma, nós tivemos 13 alunos. Foram cinco roteiros de ficção e o resto foram roteiros de documentários. Até certo ponto, seguindo uma tendência nacional em que o documentarismo está cada vez mais presente para as pessoas. Eu parto do pressuposto de que, para ser um bom roteirista, você tem que ter a imagem na sua cabeça e conseguir encergar o filme na totalidade. Ou seja, o roteirista é um cineasta, ele tem que ser um cineasta. E muita gente acredita que esse é o único caminho que você tem para ter um bom roteiro. Então, o conteúdo que é visto, o roteiro, ele é basicamente estruturado. E essa estrutura, com exemplos, por exemplo, de abertura, de formação de personagem, de clímax e assim por diante, essa oficina é desenvolvida em função do repertório dos roteiros dos alunos que trazem para esta oficina. Então, nós passamos a ter uma situação totalmente prática. Ou seja, você já tem um roteiro em casa ou já tem na sua imaginação. Eu pego um pouquinho de teoria e exemplos de filmes, exemplos de situações e a gente consegue desenvolver gradativamente uma estrutura de roteiro em uma situação técnica compatível com um filme de boa qualidade. O filme de animação O Poeta combina diferentes técnicas e já ganhou prêmios em animação, montagem e criatividade tecnológica. Assista agora O Poeta com os comentários do diretor Paulo Munhoz. O Poeta é um filme que eu realizei em 2001 e a ideia original basicamente era uma ilustração audiovisual de uma série de poesias minhas. O foco da questão era a relação do homem com a linguagem, mas era um roteiro meio baseado em circunstâncias poéticas. Um roteiro que alterou bastante ao longo do tempo. Porque é muito arriscado você trabalhar com técnicas diferentes. No caso, foi o 3D, o 2D e a rotoscopia. Eu só fiquei tranquilo a hora que eu consegui fechar um conceito que desse conta disso. O O Poeta com os comentários tem 6 perigos. O Poeta com os Rivera Desce da lada o passageiro ofuscado Com a luz que ilumina a terra Falando em trégua entre a raça humana Que tão mundana troca tiro Vem de vida, compra com decoração E face a face o passageiro envolve mentes Assim como o serpente suga muita informação E a conclusão é que essa raça humana De tão mundana troca tiro com convicção Então... Então a solidão já não me deixa só Acompanha-me dia a dia, passo a passo Cobre-me quando durma, acomoda meus braços Sonha comigo Pela manhã me desperta Assista a minha pressa E me vê vestir Corre comigo a vida E não me abandona Pelo jeito algum coração apaixonado errou de janela Devia ter mandado um e-mail Não Acho que não podia Eu também não pude Olhando para o computador eu tive medo Percebi que as coisas precisam de um suporte Menos virtual O telefone também não serviu Eu tive raiva Seria impossível usar suas linhas Para tecer contextos tão distantes Alô? Filhos aí? Alô? Também desisti dos tediosos tipos da máquina velha Eles não revelariam os movimentos do meu humor Falando em humor Outro dia num beco vi uma cena que você adoraria Um grupo de bêbados Que só falava merda 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 Merda, merda, merda E me espalharia? Merda, merda, merda 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 Que foi? Não gostaram? Preferem que eu fale shit? Ou então merda Em vez de merda? Seus tolos Vocês estão mortos Sentados aí Me olhando Sempre presente no futuro do passado Quem são vocês? O que querem aqui? Eu sou a sua fala madrinha Pensamento Seu criado Fala madrinha? Pensamento? Que história é essa? Eu é que pergunto Que história é essa de linguaruda? Vidraça quebrada Bonito, né? Peraí que eu não tô entendendo nada Da onde vocês surgiram? Nós sempre estivemos aqui Você nunca nos viu? Ouviu Quanto mais eu rezo Mais ação da sombra aparece Peraí que eu não tô legal Preciso de um ar Serpentes encantadas Por tantas melodias raras São alvo das flautas Mandantes de ordens melódicas E fazem de nós Serpentes fantoches Todas dominadas Por cobras flautistas Dizendo como devem agir As serpentes em transe Caríssimos cidadãos Nosso objetivo hoje aqui É julgar este sujeito Silêncio Vamos à primeira acusação Fazia poesia E a poesia que fazia Não é essa que nos faz A alma vazia Fazia poesia E a maioria saia Tal a poesia que fazia Fazia poesia A segunda acusação Na realidade a poesia Não vai te fazer rico De jeito nenhum É muito mais lucrativo Você abrir uma banquinha E vender banana Do que fazer poesia É verdade Haveria mais alguma acusação? Eu acho que A poesia Ela é um inutensílio Já basta Vamos ao veredito Significado Vós sereis significado Até à morte Vós Por que me abandonaste? Perdoai-os Eles não sabem o que falam Em tuas mãos Entrego o meu signo Entre o vagalume E a estrela O sol se põe Por enquanto é isso Espero que esta carta Lhe encontre em bom estado Serpentes encantadas Por tantas melodias raras São alvo das flautas Mandantes de ordens melódicas E fazem de nós Serpentes fantoches Todas dominadas Por cobras flautistas Dizendo como devem agir as Serpentes em transe E um flautista Nos manda mensagens De como dançar E um fascino orar Nos diz como se deve orar Então O conceito qual é? Toda cidade do filme É 3D É uma cidade inspirada em Curitiba Seria uma Curitiba futurista É 3D Tudo que é sutil Ou seja, o pensamento As impressões do poeta São 2D E aquele mundo Do apartamento do poeta Onde ele reside Mas que é um mundo de transição Entre o que ele sente O que ele Onde ele habita O sólido que ele habita É a rotoscopia E eu procurei dar na rotoscopia Uma textura de papel Que é onde ele coloca A sua vida É onde ele coloca O seu pensamento Então essa é a ideia Esse é o conceito Da estética do poeta Eu vi no personagem do poeta Uma oportunidade De eu me colocar como personagem De eu me colocar como ator De eu me colocar como diretor Observando e dirigindo esse ator E como um cientista Observando o diretor Que observa o ator Que observa o personagem Que está dentro dele Chegamos ao final De mais um fotograma Eu espero vocês Na próxima quinta-feira Às 10 horas da noite Até lá Bom, o centro de cinema É um movimento Que a gente chama De movimento pelas áreas cinematográficas E tem o objetivo De unir pessoas Com o mesmo interesse Que é um interesse comum Pelo cinema E de produzir os seus filmes E esse pessoal se reuniu E fundou a associação Que está desde agosto Mas já estamos trabalhando Em cima disso há muito tempo E para a pessoa participar De todo esse processo Das oficinas E tanto das filmagens Que pretendemos Começar a realizar A partir do ano que vem A pessoa tem que se associar Tem que entrar em contato Com a associação E daí A partir daquele momento Ela começa a participar De todos os projetos Dentro da associação E aí E aí Obrigado.